Os meus olhos A vida já não sou como era antes Tudo que eu preciso é de uma chance De alguns instantes Sinceramente ainda acredito Em um destino forte e inclacável Como nós, tudo que nós temos pra viver É muito mais do que sonhamos Sonhamos Será que é preciso entender? É, é Porque eu ainda insisto em nós Será que é difícil entender? Vem andar comigo Por quê? Vem, meu amor As flores estão no caminho Vem, meu amor Vem andar comigo Vem, meu amor As flores estão no caminho